Salve rapaziada, esse beijinho que tá na voz, valeu Pede cabuloso pro canal do meu parceiro, o Alisson Zé Alton, vai segurando, ó Sabe como, ó, ó, ó Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão Dona Maria, sua filha, só curte... Cê percebeu como que ela mudou De um tempo pra cá ela se transformou Já não curte tanto cinema e shopping Gosta mais de bailar ainda de camarote E dá um ligue no viso dos caras Que tá com essa treinada em todas as baladas Que paga a bala que sua filha toma E o combo de siroque que ela tanto ama Ó, só becadão de tatuagem, né? Misuno de um e quina na porra do pé Esse é o pique que a sua filha gosta Ladrão de carga borra que trafica droga Adivinha o que nóis pegou pra nóis fazer um peão A dona dona vai gostar da cor do meu navão Vou passar em frente a goma dela e dar só o cortadão Dona Maria, sua filha, só curte ladrão É o CBzinho e DJ Pedro que tá nesse som Acessa lá a música nova, valeu no canal do GR6 Squad Dona Maria, que nóis vai assim ó Um jovem negro criado na favela Costumado a ver o que se passa dentro dela Vai do menor que porta o 3 oitão Até o dono da boca que defende a facção E uma mãe meia que sem opção De poder optar pela sua região Por mais que o beco pra mim seja tudo de bom Só que com o filho pra criar vira preocupação Ela é solteira tem que trabalhar Porque quer o melhor pra vida do seu filho Botou na escola pra ele estudar E não se envolver na vida de perigo Ó, mas só que ela só chegava 7 E ele da escola saia a meio dia Na volta pra casa ele via os moleque E aquele movimento sempre te atraía Tempo passou e o pivete cresceu Com a criminalidade ele se envolveu Debaixo da cama ele condia droga Já não ia na escola e sua mãe percebeu Um jovem negro criado na favela Costumado a ver o que se passa dentro dela Vai do menor que porta o 3 oitão Até o dono da boca que defende a facção Ó, sabe como ó? Música nova também É um parceiro de deoreia É desse jeito que nós vai ó Sabe como ó? No vulco, vulco das quebradas Nós encosta mesmo Satisfação é nós que tá Então vai se envolvendo Me diz o que que você quer Que essa sua cara aí Aparentemente tá fácil pra me conseguir Um rolêzinho cagatada Quebrada Já tá tudo meu corpo dando a chaveada E no banco de trás do carro tem umas garrafinhas Uma de jack na metade Uma de gin todinha Já tô mal dando o que que eu vou fazer Ainda bem que os vidros da nave são tudo fumê É só eu e você E ninguém vai saber Pode caprichar na dose que cê quer beber Pode caprichar na dose que eu fiz Uma baguncinha de naveira quente Acendi o Dukan que dentro da BM E nós bebeu ficou legalizado E depois disso nós fodemos no banco do carro E depois disso nós fodemos no Eu fiz Uma baguncinha de naveira quente Acendi o Dukan que dentro da BM E nós bebeu ficou legalizado E depois disso nós fodemos no banco do carro E depois disso nós ficamos no banco do carro É o Z.O.I.C.B. que tá nesse embalo Tamo junto, satisfação Quem gostou, curte, comenta e compartilha aí, valeu? Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau